Participar do Seminário de Vida no Espírito Santo tem sido uma experiência inesquecível na vida de muitas pessoas. Independente das pessoas que participam, que sejam servos, pessoas que trabalham, pregadores convidados, todos têm um testemunho incomum para descrever e relatar em relação à experiência do Seminário de Vida no Espírito Santo. Juntos a Deus, o coração corresponde à sua alegria. Maravilhoso, experiência maravilhosa. Estou aprendendo muita coisa, graças a Deus. Jesus é o Senhor. Eu estou amando maravilhosamente, graças a Deus. Estou muito feliz, muito feliz. A minha vontade sempre foi participar desse seminário do Espírito Santo. Então, o sonho que eu estou realizando, eu quero aproveitar todo o momento para sentir toda a emoção que deu. Eu estou feliz demais, muito feliz. Para mim, participar dos seminários tem sido uma experiência fantástica, maravilhosa. O meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Bom pessoal, já é o segundo seminário que eu faço, graças a Deus, através dele ter obtido curas, libertações, expansão de trabalho. É tudo. É uma bênção na vida da gente. Não tem palavras para definir o Seminário de Vida no Espírito Santo. Ó, participar do Seminário de Vida no Espírito Santo é bom demais. Eu participei no ano passado e eu estou trabalhando. E Deus não me deixa quieto em casa, porque Ele fica aqui nesse lugar. O poder de Deus agindo em nossa família. Para mim, participar do Seminário de Vida no Espírito Santo é uma alegria. Servir ao Senhor, falar de Deus para esse povo sedento da presença de Jesus Cristo é maravilhoso. É uma alegria que não cabe no coração. É um prazer. É muito bom. É muito mais. Para mim, é a primeira vez que está sendo uma experiência gratificante. E a gente estar envolvido com as pessoas e a gente cuidar, servir, isso é grandioso. Eu acho que todo mundo deve fazer essa experiência, que é muito bom. Eu sou servo e estou aqui hoje servindo com o maior amor. A gratidão de Deus é servir. A felicidade dentro de mim é maior importância. Onde mandar, eu vou fazer com o maior caminho. Qual que é a alegria do seu coração vendo uma multidão de pessoas clamando pela presença do Espírito Santo nesse Seminário de Vida que acontece aqui no Centro de Evangelização? Olha, nada melhor, nada mais emocionante para o nosso coração, para a nossa alma do que ver esse povo lindo clamando pelo Espírito Santo. Sensacional. Somente estando aqui para poder compreender e ficar arrepiado como estou por essa ação do Espírito Santo.